Eu tô tentando fazer a voz do Google Recalculando Rota Recalculando Marcos Rota Não, bicho Oi, eu sou o Endel Bom dia, boa tarde, boa noite, galera E atendendo a pedidos Milhares de cartas que chegaram Correu, travou, tudo foi uma loucura As pessoas têm falado muito a respeito de imitações Olá, Bob Esponja Olá, tudo bem, Bob Esponja? Então eu sempre vejo, recebo vídeos De imitadores na internet E aí muitas vezes Rindo, você tem que chamar esse cara pra dublar e tal Eu acho até engraçado Porque é legal até explicar pra vocês Que dublar é diferente de imitar Tem até um vídeo meu no canal lá no começo Falando como é que faz pra ser um dublador e tal Onde eu falo isso, as pessoas às vezes falam Nossa, ele imita um monte de gente, não sei o que Não é fundamental Assim como a voz, ter uma voz bonita Uma voz assada, não sei o que Não é o mais importante O mais importante é a interpretação Você ser um bom ator E sincronizar Aprender a técnica da dublagem Você tem que aliar essas duas coisas Especialmente Então às vezes o cara é bom em imitar Mas quando chega na hora de fazer E sincronizar Ele acaba ficando sem referência É diferente de você imitar alguém que já fez Mas tem muitos dubladores que fazem imitações Que divertem a gente assim nos bastidores Imitando colegas e tal E como o assunto é imitação E eu adoro imitação É um dos traumas da minha vida Que eu sei imitar muito poucas coisas O meu maior trauma é não saber imitar o Silvio Santos Porque todo mundo imita o Santos E agora é o Faustão, né? Todo mundo imita o Faustão E eu também não consigo imitar o Faustão Errou! Então eu quero fazer aqui Reagir a vários imitadores que tem na internet Gente muito boa, muito engraçada Mas é claro que pra isso Eu não teria competência o suficiente Então eu tô aqui com uma equipe Que foi trazida, pesquisada no Google Mas uma equipe foi pesquisada no Google Que vai aqui ensinar a gente a imitar Vai criticar as imitações Enfim, são os nossos jurados? Essa dupla inenarrável Yasmin e o Fred Como vai? Tudo bem com você? Faz tempo que não te vejo Muito tempo, né? Quanto tempo? Você ia ouvir hoje só É, não, a comunidade já dura anos já Yasmin Prazer Yasmin? Yasmin Yasmin e Yasmin? Yasmin Legal Você compromete, né? Qualquer documento que tiver Ela vai lá e assine embaixo E o Fred e o Mascarenhas aqui Que nós dividimos um personagem, né? Sim, sim Eu faço o desenho e ele faz a figura em si Que é o Donatello Falamos até juntos, que bonitinho Nós somos o Donatello Eu sou o do filme e ele é o do desenho Tem o Oi, eu sou o Goku e tem o Oi, nós somos o Donatello O Fred é dublador, há muito tempo já O que você já fez? Já fez o Donatello Fez o gênio dos Smurfs em A Vila Perdida Como é que é a voz? Ah, eu tava querendo falar com as mafetes Mas eu não achei ela Você me ajuda a achar as mafetes? O hênio? E a Yasmin e a Cine? Eu mesma Bom, agora ela tá bombando aí na internet, né? Porque você faz... Quantas imitações? Olha, por enquanto eu faço a voz do Google Faço o Cebolinha, faço a Magali Cá, 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 Irineu, você não sabe nem eu Faço uma galinha Eu faço algumas aí, mas tô treinando outras Como é que é a Magali? A Magali é... Eu tô com uma faminha Eu não posso esperar pra comer uns pãezinhos O Cebolinha E quando eu fizer aquele plano infalível Eu celeiro finalmente o dono da lua A voz do Google Cá, 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 cá Zero resultados encontrados para a sua pesquisa Isso também é outra coisa que acontece bastante também Imita o Goku, imita o Bob Esponja Aí vai, pô, o dublador não imita Ele faz, né? Exatamente O dublador faz E aí são vocês que imitam o dublador fazendo Vamos ver esses caras aí? Vamos, vamos Vamos lá, vamos ver esse cara aí Acho que é Douglas, né? Douglas Barbosa Douglas Barbosa Aquela setinha Oi, pessoal, eu sou o Mickey Mouse Meu Deus apareceu Seu tamanho do céu Olha a boca Olha a cara dele Mas Você é um brinquedo É o Marco Ribeiro É Briggs Eu sou um brinques Puxa Eu quero pote de mel Não Não Você sabe? Quem sabe? É muito rápido pra poder processar Nariz Eu não sei Nariz é igual o meu Simões Esse é o Briggs também Mauro Ramos Foi muito bom Sensacional Eu gostei que é muito performático Ele deu um dinamismo A voz é orgânica Então ele busca isso no corpo dele Naquela coisa da carne Do sentimento Não fica absolutamente perfeito O jeito de falar é igual Convence Uma coisa legal A gente fala Até quando tá dublando Que é o lance da caracterização A gente faz as caras Pra poder achar o tom do personagem Se tem alguma coisa que você imita Algo, alguém A galera me zoa muito no canal Porque eu faço várias coisas e imitações Descer Gonçalves é uma Ah, eu já vi Mas tem muito palavrão Descer, pô P*** de canal Que ele fala pra c*** Com meu ouvido E vai repetir essa c*** Descer, moca Eu não posso nem pro céu Vai empalhar essa c*** É muito bom Eu sei fazer o Pato Donald Mas eu não sei fazer Eu não consigo falar Saca? E até é um trauma É outro trauma mesmo Teria que ser legendado O Pato Donald Vamos legendar É igual É igual Cuspo pra cá Mas ninguém sabe É a Dercy É a Dercy imitando O Pato Donald Esse cara é o Gandhi É Gandhi, não é? Que... Pequeno não é C*** de novo Esse aqui me mandam muito Porque é muito boa Ele imita vários personagens E alguns são absolutamente perfeitos Acho que é o Ronaldo Artinich Esse é o Paulo Celestino Que faleceu Há bem pouco tempo Igual É igual É porque você não detém essa espada Escanibor Meu Deus Ele pegou até o sotaque Que o Paulo é de Santos Ele tem o sotaque um pouco carioca Ele recebeu o Santos ali Pra poder fazer, né? Você é tão fraco Que não consegue gritar Nem com um menino Não saquei o obrigado Não estou acostumado Parece o Garcia Júnior Parece que é Ele consegue ter uma mutação boa É Eu prefiro o suco de laranja É o Garcia Júnior É o Garcia Júnior O Garcia Júnior O He-Man, né? Saudações, pequeno Yuri Nossa, é igual É o Afonso Amar Junes É igual É igual Mas é igual A voz nem tanto Mas o jeito de falar é igual Você é invencível, céu Não me faça rir Mão, finalmente vou acabar com esses Mão, finalmente vou acabar com esses Mão, finalmente vou acabar com esses Mão, beijamos E fugiu da zona de conforto dele Ele tava usando muito grave agora Ele caiu um pouquinho Deu uma... A elasticidade vocal dele é boa, né? Olha, é igualzinho Eu vou te transformar em chocolate E depois eu vou te comer Eu já vi o Wellington fazendo isso pra fãs Vão em evento Ele vai... É muito engraçado É igualzinho mesmo Esse era o César Marquete Olha isso É igual ao Alfredo Rolo É igual É igual Olha o psadinha Você vê que ele não tá de rolo, né? Acertou ali Pior que ele tem mó cara de bonzinho Dublando só os vilões, né? É verdade Que tem isso também, né? Da dublagem é um lance legal Que é isso, assim Eu fazia só os mocinhos Aí quando eu fiz o teste Pro Bob Esponja Todo mundo achou ridículo Eu fazia o teste Pro Bob Esponja E aí eu peguei E a partir dali As pessoas descobriram Que eu fazia mais caricata Que eu fazia humor e tal E aí meio que mudou Foi legal que abriu um leque pra mim Assim, porque as pessoas... Fiquei estereotipado, né? Tipo, o gordo faz sempre o gordo, né? É, exato O magro sempre vai fazer o magro Eu costumo dizer isso, assim, pras pessoas, né? Que a dublagem é legal Porque você pode fazer personagens Que você jamais faria como ator Pra você ter uma ideia Como é mágica essa coisa da dublagem É tão mágica, tão mágica Que eu já dublei até uns caras feios Você acredita? Legal, hein? É o vídeo do Marcelo Carvalho É, que também faz imitações de Dragon Ball Vamos ver Saia de idiota! Olha o Carlos Campanilho Ah, de novo o Babidi Esse aí, até eu imito Ah, sem lembrei Tá desafinada? Quase, quase, quase Bob Esponja É Me desculpe, grande Babidi Mas o senhor não deve dar atenção A esse povo do Facebook Ah, esse eu gostei mais do outro Nada pessoal, hein, Marcelo? Você está certo Precisamos nos apressar Para reviver, Madimbo Vai, eu não Isso é muito estranho Meu, é igual a Fátima Noia Caraca É o Gohan pequeno Até risadinha Caraca, é Se ela ver, ela vai ficar cheia de noia, né? O que está acontecendo, Kami Samar? Você não pode me postar nada Da cara de Kami Samar? Boa O que mais? Acho que a gente podia fazer um desafio Para Yasmin Para Yasmin, né? De imitações Dois mestres da dublagem Fazendo desafio para imitadora Eu te perguntei antes Como é que você chegou Como é que você falou Ah, eu acho que eu consigo fazer isso aqui E... Da onde você tirou essa ideia? Assistindo vídeo de dublagem Eu assisti o vídeo da Angélica Santos Dando uma entrevista E fazendo cebolinha E aí eu falei Deixa eu tentar fazer também, né? E aí fui praticando Ainda não é perfeito Mas está chegando lá Está chegando lá E a voz do Google Eu sempre brinquei de imitar Com os meus amigos Ouvia o GPS Ouvia a voz do Google Brincava de imitar Eu sou o Google Tradutor Agora nós vamos fazer uma brincadeira O Fred manda um nome E eu mando outro De... Para fazer a mulher do Google Tá? Tá Você vai ter que juntar as palavras De cada personagem que a gente falar É, boa O Faustão Faustão Google Orra meu Orra bicho Agora ao vivo Quem sabe faz ao vivo Bob Esponja Estou pronto Patrick Cadê meu amigo Gary, Gary Silvio Santos Silvio Santos Silvio Santos Google Sensacional Maoi, maoi Quem quer um aviãozinho Muito bom Muito bom Muito bom Eu esqueci o que eu ia falar É, Ricardo Rock Rock Cantora Sou cantora Sou DJ Imitadora Sim Ah, que legal Sim Que legal Imitadora e agora estou com o meu canal no YouTube Do meu universo O Google, né É, é YouTube.com Slash Yasmin Yasine Traduzindo Youtube.com Barra Yasmin Yasine E assine o canal E assine o meu canal E também o meu canal aqui Dê like nesse vídeo, né Imite várias pessoas Que fazem isso Que dão like no vídeo Imita eles e dá um like aqui também Tá bom E assine também O canal do Fred Fred, Fred Mascarenhas Que também estou lá no canal Castro Brothers Isso Também com o time de trocadilho Tá sempre lá O Fred Bom, obrigado Foi um prazer Obrigado, parabéns Eu sou muito fã desse cara Eu sou muito fã desse cara também Obrigado Gente Foi um prazer Valeu, obrigado Até breve, hein Valeu Beijo Tchau, 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 tchau